Muito obrigado, Mirella. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui na Bahia. Pois é, Juca. Num desabafo sofrido, uma adolescente confessa os momentos de terror que passou quando foi violentada pelo padrasto. O sofrimento foi tanto que ela tentou se matar. As marcas do desespero. Completamente transtornada com a violência que sofreu, essa jovem de 17 anos atiou fogo no próprio corpo depois de ser estuprada pelo padrasto. Eu achei que nada tinha solução pra mim. Que a solução seria me tocar fogo pra eu morrer. Fiquei muito triste. Me senti sozinha. Mas ele tirou a minha roupa e fez sexo comigo a puço. Eu fiquei empurrando ele, mas ele ficou em cima de mim mesmo assim. Eu pedi a Deus, meu Deus, me dê força. Eu me seco, eu não quero viver essa vida. Eu quero uma vida de paz. De amor, eu quero viver com minha família em paz. Eu não quero mais destruição. No lar Pérolas de Cristo, abrigo que acolhe vítimas de violência sexual, não faltam histórias assim. Essa garota de 14 anos carrega nos braços o fruto de uma relação nada prazerosa. O menino de um ano é filho do próprio avô. Ele fazia o que com você? Tirava minha roupa e fazia o negócio dele. Depois que eu vim descobrir que eu tava grávida, depois que eu fui fazer ensino, os caras do DECA me levaram pra fazer ensino. Aí eu fui e fiz. Aí eu descobri que eu tava grávida e tive ele. De acordo com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, em 2011, 638 casos de abuso já foram denunciados em todo o estado. Só na última semana, três foram mostrados pela imprensa. No bairro do Palmiúdo, um rapaz foi preso em flagrante porque abusou de uma menina de três anos. Ele seduziu a garota oferecendo bombom. Em Santo Antônio de Jesus, este rapaz violentou um menino de seis anos. Em entrevista ao repórter Adelson Carvalho, o acusado assumiu o crime. E em Camaçari, este homem teria oferecido 50 reais para fazer sexo com uma garota de 12 anos. Minha menina disse que passou por aqui por cima, ele ofereceu bombom pra minha filha, pegou minha filha, por uma mãe, esticou dentro de casa e fechou a porta. E antes disso, minha filha disse que ele estava dizendo que ia dar 50 reais a ela pra ter relação com uma menina de 10 anos. Segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, apenas 10% desses casos são de fato apurados. Aqui no abrigo, por exemplo, mais de 12 anos de trabalho e de 200 casos de abuso sexual registrados. E até agora, apenas 3 acusados presos. Para a Vera Lúcia, fundadora do abrigo e também vítima de abuso quando criança, a impunidade só piora a situação. Se é considerado abuso sexual um crime hediondo, então eu acho que deveria ser resolvido em pouco tempo. E eu tenho um caso de 6, 7 anos que ainda os agressores continuam dentro de casa e as crianças crescendo aqui dentro do abrigo. Eu acho que tem que haver uma mudança nessa legislação, aonde crime hediondo tem que ser punido com mais rigor. Mas mesmo com tanta demora nas resoluções judiciais, denunciar ainda é o melhor caminho. Odívia foi abusada aos 5 anos de idade. Mais tarde, escreveu este livro, lançado em março. A leitura incentiva crianças a contar para os pais o segredo segredíssimo e evitar o pior. O objetivo é combater a pedofilia, combater o abuso sexual infantil, informando as crianças desde cedo, desde muito cedo nas escolas, no ensino fundamental, que isso existe e que elas podem se defender. A gente viu aí, Carol, os números do abuso contra criança e adolescente na Bahia, mas esses casos acontecem em todo o país. Estão chegando mais à tona agora da sociedade por conta da denúncia, é importante que isso seja dito. E a gente precisa combater. E a denúncia é a principal arma. É verdade. Você falou da denúncia, Juca, mas a Bahia é o estado com o maior número de denúncias contra esses abusos, denúncias de abusos contra crianças e adolescentes no país. Porém, só 10% desses abusos são apurados, desses casos são apurados. Ou seja, existe a denúncia, mas não existe a investigação. E não adianta, porque o explorador, a pessoa que explorou aquela criança, que violentou aquela criança e aquele adolescente, continua lá e não é punido. E essa sensação de impunidade é que faz justamente que as pessoas deixem de denunciar. Acaba sendo uma bola de neve. E é importante lembrar também que a maioria desses abusos é praticada por pessoas da família da vítima. Pais, padrastos, primos, tios, que acabam abusando sexualmente. Por isso, a importância das pessoas ficarem de olho nos seus filhos, nas crianças, nos adolescentes, para que isso não aconteça. Com certeza. E agora uma triste estatística, uma pesquisa realizada em todo o país, mostra que a Bahia é o segundo estado, como é o número de ocorrências de crimes conhecido como saidinha bancária. Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas que já tenham passado pelo problema? A saidinha bancária já virou rotina em Salvador. O empresário Gustavo Neiva passou por esse sufoco. Foi fazer um pagamento, assim que eu desci do carro, o cara já estava assaltando a gente já. A população vive com medo. Todo mundo quer ganhar fácil e aí quer tirar dessa forma. Essa falta de segurança, né? Dá medo, sim, de fazer saque. Até às vezes até de vir no banco resolver alguma coisa e aí, de repente, achar que está fazendo saque. E, sim, perigoso, tenho muito medo. Para os sindicatos dos bancários, os bancos devem investir em segurança, não repassando para os clientes essa responsabilidade. O modelo hoje das agências já diz, claro, que o banco está interessado. Só tem um vigilante da porta giratória para dentro. A parte dos autoatendimentos, os clientes ficam desprovidos de qualquer segurança, de qualquer vigilância. De acordo com a Pesquisa Nacional de Ataques a Banco, a Bahia é o segundo estado do país com o maior número de ocorrências de saidinha bancária. Só no primeiro semestre deste ano foram 61 casos. Em primeiro lugar fica o estado de São Paulo, que já teve 283 registros. Em janeiro de 2011, foi criado um grupo de repressão a crime contra a instituição financeira, chamado Força-Tarefa, com o objetivo de diminuir os assaltos aos bancos. O trabalho vem sendo bem desenvolvido. Hoje temos um saldo positivo de 65% das ocorrências consumadas já elucidadas. Pois é, a gente viu aí na matéria, Carol, os casos aqui em Salvador, mas muitos, a maioria, eu devo dizer, acontece no interior do estado porque não tem vigilante, falta segurança dentro das agências bancárias. Também a própria polícia já admitiu que a segurança, por ter um número menor de efetivo de policiais militares, de policiais, próprios policiais civis mesmo nessas cidadezinhas do interior, facilita mais a ação dos bandidos. Agora, Juca, como você falou, as agências, elas estão mais suscetíveis a esse tipo de crime no interior. Por quê? Porque as agências são mais frágeis, né? E muitas vezes os bancos não, eles não estão de acordo com o plano de segurança da Polícia Federal, que exige que todas as agências tenham câmera de segurança, porta giratória, vigilância, e isso a gente não encontra em todas as agências do interior. Verdade, Carol. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil, no mundo, acesse o R7, o portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record. E logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite.